O pneumologista Rodrigo Santiago segue com a gente nesta cobertura especial do Fala Brasil. Vamos até o meio dia tirando todas as suas dúvidas. Doutor Rodrigo, a gente tem visto muitas coisas na internet, né? E a gente gosta de explicar para as pessoas o que é verdade e o que é fake. Um vídeo que eu recebi já de uns 50 grupos diferentes é de um tal de um exercício pulmonar que você pode fazer em casa. Alguns dizem que aquele tal daquele exercício respiratório serviria para você identificar se você tem algum problema no pulmão e outros dizem que aquilo é uma proteção para o seu músculo do pulmão ficar mais forte. O que disso é verdade e o que disso é bobagem, doutor? Na verdade, não tem muita validação científica esse tipo de teste, não, tá? A gente pode imaginar, sim, fazer um exercício de pensamento que uma pessoa que realmente não consegue puxar direito o seu ar, não consegue inspirar, aprender e soltar, a gente pode pensar que essa pessoa pode ter alguma doença respiratória crônica e de repente não sabe. Como eu falei já, tem muita gente que tem histórico de bronquite na infância e acha que não tem asma e muitas vezes é asma. Então, pode sim ter algum comprometimento respiratório pulmonar, mas não dá para falar que é por conta do Covid. Isso é impossível. Uma coisa muito bacana que foi falado na matéria agora é quanto a esses sintomas de não sentir cheiro e não sentir sabor. É uma coisa que está sendo muito clássica quando a gente consegue ver paciente com esse tipo de sintoma, a gente pensar, ainda mais num país que infelizmente a gente não tem tanto teste para todo mundo, a gente pensar com grandes chances de ser realmente o Covid. Agora, esse exercício não dá para ter essa validação, falar que com grandes chances de ser coronavírus, não. Boa, fake news, então. Vamos lá, Salso tem pergunta para o senhor, doutor. Vamos lá, fala só. A Fabiana que tem. Doutor, bom dia. Fabiana Oliveira que fala com você agora. Seguinte, a ciência já tem tentado entender algumas possíveis sequelas pulmonares de pacientes que foram vítimas da Covid-19. Ou seja, pelo exame de imagem é possível imaginar que haja uma fibrose e mais, o que esses pacientes que já sofreram da doença, se deram como curados, podem observar? Quais são esses sintomas que podem vir a ser sequelas? A pergunta é muito boa, até porque a gente sabe que os grupos de risco principais são os mais velhos, os mais idosos, principalmente a partir de 60 anos. Agora, temos sim muitos jovens tendo pneumonia, evoluindo com essa pneumonia do Covid, essa pneumonia do coronavírus. Então, a pneumonia inicialmente viral e muitas vezes acaba abrindo o portal que a gente fala, como a imunidade está muito baixa, entra a bactéria e acaba tendo uma infecção bacteriana secundária. Mas o próprio coronavírus vem causando essas lesões pulmonares. Nós, no meio médico, a gente chama de lesões em vidro fosco, mas para facilitar o entendimento, muitas dessas lesões acabam causando uma fibrose. E essa fibrose é como se fosse uma cicatrização do tecido pulmonar. É muito cedo ainda para a gente falar, quem teve essa pneumonia pelo coronavírus vai acabar evoluindo com uma sequela e vai ter problemas respiratórios depois. Porque não deu tempo. A gente foi ver os casos que começaram na China em dezembro, janeiro, não deu nem tempo de fazer tomografia depois de dois, três meses de curado. Agora, com a experiência que nós pneumologistas temos nesses casos, a gente pode até comparar um pouquinho com a tuberculose pulmonar, que é algo ainda muito comum no nosso país. Os pacientes que evoluem com sequela da tuberculose pulmonar ficam algumas marcas, algumas cicatrizes, que muitas vezes se confundem com pneumonia atual. Por isso que é sempre importante ter o seu médico de confiança, que já te conhece. E da parte funcional, pode sim acarretar alguma falha na parte respiratória, como falta de ar, como tosse crônica e, às vezes, necessidade até de usar bombinha, como se fosse asmático mesmo. Então, a gente tem visto que tem grandes chances de evoluir com esses casos de fibrose. Por isso, a orientação para os jovens. Porque, como eu falei, tem muito jovem que realmente sobrevive, graças a Deus. A gente tem dado várias altas no hospital para pacientes que tiveram a pneumonia pelo Covid e vão para casa. Só que eles podem ter uma sequela. Então, por isso que todo mundo tem que se cuidar, principalmente os grupos de risco e os jovens também. Doutor, quanto tempo uma pessoa que foi infectada deve ficar isolada para não transmitir mais a doença? Desde o início dos sintomas até o final do tratamento, desde que recebeu alta, até quando ela não transmite mais a doença? 14 dias depois da alta, a gente já tem essa informação? Temos. A gente tem informação sempre baseada no que a gente recebe hoje. Hoje, 4 de abril, eu posso falar que a gente sabe que são 14 dias a partir do início dos sintomas. Porém, se a gente for pensar que o paciente esteve de alta do hospital, por exemplo, a gente tem que começar a pensar até nessa saída do hospital até a casa dele. Então, tem toda essa questão logística. Alguns estudos podem falar até de 3 semanas. O fato é, todo mundo está de quarentena, não tem? Tem que manter essa quarentena. Agora, quanto ao isolamento em casa, tem vários protocolos. E a imprensa vem ajudando bastante nessas orientações. É muito importante que continue olhando, por exemplo, as redes sociais do Ministério da Saúde, redes sociais de alguns médicos confiáveis, para poder realmente ter essas orientações e dicas de como conviver com o isolado em casa. Porque muitas vezes a pessoa realmente tem que ir para casa e ficar em isolamento no seu quarto, evitando contato com as outras pessoas. Principalmente se as outras pessoas podem ser de grupo de risco. Mas a data, a gente tem falado de 14 dias depois do início dos sintomas. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. As pessoas muito preocupadas com as doenças que elas tiveram ou as que elas têm, se isso as coloca numa situação de mais risco. A pergunta da Fabi Seixas, ela mandou aqui no Instagram do Fala Brasil, ela diz o seguinte, eu tive tuberculose, porém já finalizei o tratamento. Sou do grupo de risco? Depende. Durante o tratamento da tuberculose, a pessoa, a gente imagina que tem um quadro de imunossupressão, né? A imunidade um pouco diminuída, até que eu falei já de fazer parte do grupo de risco. Muitas vezes a tuberculose causa alguma sequela. Essa sequela pode ser, como eu falei, apenas uma cicatriz. Porém, se ela te der alguma sequela funcional, que você precisa usar alguma medicação por conta de respirar melhor, por conta desse histórico de tuberculose, você já entra no grupo de risco pelas doenças respiratórias crônicas. Tem até um código internacional de doenças que fala da sequela de tuberculose. E muitos desses pacientes acabam tendo que usar alguma medicação de controle para ter uma respiração mais próxima do normal. Então, mesmo quem tratou tuberculose, quem está tratando, obviamente, a chance é maior de ter alguma complicação, mas quem tratou, o ideal é ver realmente com o seu pneumologismo se não teve nenhuma cicatriz, nenhuma sequela importante que atrapalhe o seu dia a dia, para poder falar que foi só uma doença curada e resolvida. Agora, se ficou sequela funcional, ela entra, sim, no grupo de risco. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para fazer para o senhor. Apesar da sua especialidade, eu sei que o senhor está super por dentro aqui e a Karina está preocupada, a gente já falou sobre gestantes aqui, mas a pergunta da Karina é muito boa. Ela falou que ela está gestante, está super preocupada, porque está com pressão alta, com diabetes gestacional. Ela se enquadraria em grupo de risco numa situação como essa, doutor? Sim, sim. Vamos pensar que uma paciente gestante, ela já está jogando toda a imunidade dela para a coisa mais importante da vida dela, que é o bebê, né? Então, a gente tem que manter essa gestação dela o mais bem controlado possível. Obviamente, nessa quarentena, nessa distância de todo mundo. Existem algumas situações, como diabetes gestacional, hipertensão gravídica, e isso aumenta, sim, a chance dela de ter alguma complicação caso pegue a doença. Por isso, é muito importante que ela mantenha a quarentena com todas as orientações de evitar a exposição e a chance de pegar a doença. Porque não é que pelos problemas dela ela tem mais chance de pegar a doença, não é isso. Todo mundo tem chance de pegar a doença. O problema é evoluir mal com a doença, e ela tem essa chance maior de evoluir mal com a doença, caso ela esteja descompensada da pressão, da diabetes. E, mais uma vez, eu falo aqui, é importantíssimo ter o seu médico de confiança para que você esclareça, tire essas dúvidas, se for o caso, passar em consulta, para poder ficar tudo mais bem controlado. Eu tenho uma pergunta muito boa aqui, do Juversi, de Mongaguá. A Juversi, que é de Mongaguá. Ela está perguntando o seguinte, ela está dizendo que ela não está saindo de casa, ela está fazendo tudo direitinho, ela é mais velha, então ela está tomando super cuidado para não circular, porque ela é idosa. Mas ela falou que o filho, que mora ao lado, mora ao lado, está saindo para ir à farmácia, para ir fazer as compras, essas coisas. Ela falou que ela só saiu, desde que recebeu a orientação, ela só saiu para ir tomar a vacina e mais nada. Fez direitinho, seguiu as orientações. A pergunta dela é em relação à máscara. Quando o filho dela volta para casa, ela não sai, mas quando o filho dela volta para casa para levar algum medicamento para ela, alguma coisa, ele está de máscara. Ela pergunta se ela também deveria usar a máscara quando eles têm esse contato. Dentro de casa, a gente imagina que não tem essa necessidade, porque a gente realmente tem orientado para que uma pessoa apenas tenha que sair de casa para fazer essas compras essenciais, ir ao supermercado, ir à farmácia, coisa do tipo. Como ele tem esse contato com a mãe, que pelo jeito, pela idade, é grupo de risco, a gente tem essa preocupação toda. Esse momento não é momento de repente de dividir talher, dividir copo, toalha. Cada um tem que ter o seu direitinho. Infelizmente, todo o carinho que a gente tem de dar beijo, abraço, essas coisas é bom evitar até mesmo dentro de casa, porque cada um tem a sua carga virar. Agora, usar a máscara dentro de casa, eu não estou vendo essa necessidade. É importante sim que ele use a máscara para sair de casa, para se proteger e para proteger as outras pessoas. Porém, ao chegar em casa para entregar para a mãe, mantendo uma distância de um metro, um metro e meio, uma distância mais segura, obviamente, evitando espirrar, tossir perto dela, isso a gente já fica mais seguro. E a gente, como eu disse, a gente vai falando das informações conforme a gente vai tendo. As informações que a gente tem hoje para tentar dar o máximo de segurança, com um pouco de neurose, é verdade, é muito complicado essa parte da limpeza, mas que a gente consiga deixar o paciente mais tranquilo quanto a essa questão de proteção. Doutor Rodrigo Santiago, pneumologista, a sua gentileza com a gente foi espetacular. Muito obrigado por estar com a gente neste sábado, por ajudar o nosso telespectador. Saiba que o senhor ajudou demais a população com seus esclarecimentos. Doutor, muito obrigado, viu? É um prazer, viu? Estou sempre à disposição.